Música Hey, DJ Serial Brilhantes Diamantes Tá tudo Toma atenção, chegou a revolução Tu não fiques de lá, toma uma posição A atitude, a cara poder, manda tudo para o caralho Minha juventude rola está na hora do trabalho Toma atenção, chegou a revolução Tu não fiques de lá, toma uma posição A atitude, a cara poder, manda tudo para o caralho Ser real, tu, ser real moço Ser real, tu, ser real é Ser real, tu, ser real moço Ser real, tu, ser real é O que entende na língua, mete juízo na tua tampa Esta é a cidade com som que até te espanca Movimento, movimento a ganância Tanta indiferença, pouca consciência Mantenha postura, usa a tua inteligência Puta trilha, comunica resistência Se estás na rua, a lei é sobrevivência Sei, vem comigo, agora o crime compensa Nem ninguém, nem nada, para a praga Eu sou o combustível, serial é a máquina Esquece a tática, põe mental na prática É o esgoto, o porto, podes querer que não falha As pancárias com malha, como cruzados em batalha Batida mata, a rima esfola Toda a gente mantém a calma Isto é porrada sonora, fora de moda Essa prosa volta já nem dá moca Quem não me abre a porta, eu arromba a corda É hora da volta, e não há volta a dar Se não estás bem com o que tens de lá Põe-te a andar, eu estou a trabalhar A construir, para garantir A boa vida, se ainda espalhas mentira Ficas na mira da ira Eu não vou ficar à espera, que a intriga me vira Ligarista que invista, é tudo fogo de vista Sacudimos, escondo os homens Reunimos os moços, atacamos em equipa Minha equipa, minha gera, bambora Batalhando em invicta para sempre real Partilhando a música como droga mental Pobades mal, falas mal, que o pessoal é comercial Mas dava-lhe o cu para pôr uma rima em cima de um instrumental É tal e qual, rebeldes à nascença Já não há emenda, secamos a tinta na caneta Esgotamos a sementa Manabai na cabeça, esta festa está intensa Se é esse dilema, em Mind the Gap não é rap Poesia violenta que se foda o sistema A cagar para a aparência, para a puta da indústria Quanta pasta vais fazer ao vender a tua música Venho da rua, do povo de cara dura Retrato da amargura, onde a miséria perdura Este meio está doente, dinheiro não é cura Ter a minha gente é mais rica, fortuna Companhias de luta até a última Eu sou de suor, porto, gaia e toda a escumalha em redor Para todos os mangos lá dentro, para todos os mangos lá fora Aquele abrado forte, se ninguém vive ao lorde Não é coisa que importa Hoje no submundo, no submundo até à morte Não é idade, autoridade, maturidade Para dizer, puto, não vamos deixar de manter Com dignidade, o poder no estilo profundo Tato 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 Toma atenção, chegou a função Tu me fico de lá, toma uma posição A atitude é cara podre, manda tudo para o caralho Ninguém já ouve tudo, rolo está na hora do trabalho Toma atenção, chegou a evolução Tu me fico de lá, toma uma posição A atitude é cara podre, manda tudo para o caralho Ninguém já ouve tudo, rolo está na hora do trabalho Ser real, tu, ser real, moço Tato 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 Teu teal, teu teal, teu teal Teu teal, teu teal